DJ Negres, DJ Glennon, Bad Bucks Nós já tá rico, vou deixar meus frutas ricos Nós é até meio feio, volta um ventinho e tá lindo Sabe gordinho, tipo Zeca Pagodinho Sabe que eu ando quietinho, só mandando um presentinho É meu jeito de ser, não se esquenta bebê Você não é PG, mas tu é diferente Vou deixar você gostada dessa bunda enorme, eu sou gerente Esse dia eu saquei uma fefa, deixei de quebrar na conta da civil Perfeito que te incomoda, comendo as blogueira no pio Cê não sou filho do mundo, mas sou filho do dono Pra que que vou pagar de sete com mais de cinquenta mil em patrimônio Vários vivas de progresso, progredindo eu tô com meus mano Diz mim que traz as top modern, agressa bigode, nós type picando Nós já tá rico, vou deixar meus frutas ricos Nós é até meio feio, conta um ventinho e tá lindo Sabe gordinho, tipo Zeca Pagodinho Sabe que eu ando quietinho, só mandando um presentinho Meu barriguinho, o garoto do dolinho, quem diria os neguinho Forgano de conversível, a liderança nata da praça Filho do dono do Uri da Prata, fogo na invés de picar nas taradas Na rua, sei as madrugada, não tô nem aí pra nada iPhone no modo avião Tô de camisa florida, chapéuzinho de capitão As meninas se despiducando, ela seca na mão Tá dando aquela honcada na lancha do tubarão, não pula não Senão é papo de tacar puta na grelha, só nós vilão Tacando marcha na sereia, ostentação Deixa elas louca, palmeia, dinheiro é bom Mas só gole, quer que semeia, vai Deixa nós comemorar, eu no toque da lambo negra, é titulado Cinco no banco de trás, muita droga na bag, faro os baseado Como é prebo, você tem que combinar, ainda mais obrigado Pau nas puta, aqui já é essa vida de casado Mas já tá rico, vou deixar mesmo tá rico Nós é até meio feio, falta um ventinho e tá lindo Sabe gordinho, tipo Zeca Pagodinho Sabe que eu ando quietinho, só mandando presentinho Você quer o bonitinho que fode mal Ou tu quer o feio que te pega bolado Como dizia o meu mano Ig, quer o que peda o cara ocupado Fazer a referência do menor, igual a outra pessoa aterrou do estado Ela já era fama de porco e me deu hoje em dia, me veio e me chama de brabo No bagateli, ela marola, no bololo, ela me conta As puta bandida solteira são as verdadeiras amigas das ondas Cartão black, proporciona, sucessado, putaria Ela gosta dessa vida, arrasa, fodendo no pelo de noite e de dia Sobe o balão, desce o bumbum Mas já tá rico, vou deixar mesmo tá rico Nós é até meio feio, falta um ventinho e tá lindo Sabe gordinho, tipo Zeca Pagodinho Sabe que eu ando quietinho, só mandando presentinho Mas já tá rico, vou deixar mesmo tá rico Nós é até meio feio, falta um ventinho e tá lindo Sabe gordinho, tipo Zeca Pagodinho Sabe que eu ando quietinho, só mandando presentinho É só prazer, prazeracer Sabe que eu ando quietinho, só para cair Pagodinho Pagodinho Com o cabelo pusa IlT existence kim Pagodinho Tagando Falando